Olá galera, estamos aqui de volta, eu e Renson para fazer outro gameplay e para responder porque vocês estão nesse vídeo, porque vocês estão assistindo esse vídeo, você que estava vendo o vídeo, o do Zé Graça, o do Zangado, o do Vinheteiro, o do Mundo Penny Palmeiras, o do Pico Pico, então vou explicar, você está vendo esse vídeo, porque eu fiz que você viesse até aqui, para assistir o nosso vídeo, não é não, Renson, é o meu amigo, italiano e não sabe falar muito português, e o que a gente faz é o que? Para a gente não copiar os outros, eu faço um gameplay com uma pessoa que me ajuda, que faz tipo de analista, que não sabe falar, e pronto, se você quiser assistir, assista, se você não quiser assistir, pode tirar, pode apertar na X, pode mandar aí seus insultos no comentário, pode colocar se eu não gostei, isso não vai interferir a gente continuar fazendo vídeo, porque eu faço porque eu gosto, se você quiser colocar, ou dizer o que vocês querem, vocês que sabem, eu não me interessa, sabe? não sei se gostar, gostou, se não gostar, pronto, não é não, Renson, explique, explique porque a gente faz o gameplay, com você que não sabe falar, explique para os outros. eu, 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 eu Se não gostar, pode fechar ali o vídeo no X e pronto, eu também não sei falar, não sei falar muito bem. E é isso aí. Isso é a primeira parte que eu ia responder as suas perguntas, as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas, né? Então, esse é o gameplay Xoxota. Por que Xoxota? O que é a Xoxota, Renço? Fala aí, você que sabe o que é a Xoxota. Xoxota é para o som? Para o som? Para o som? Não, tem que falar, tem que responder, enquanto parar de responder. O que é? O que é? O que é a Xoxota? O que é? Eu, Xoxota, o que é o Xoxota? Então, eu que estou perguntando a você. O Xogar ou Xoxota? Jogar ou Xoxota? Entenderam? Pronto. Espera aí, deixa eu começar, pelo menos, a explicar qual é o jogo. Qual é o jogo? Qual é o jogo? Qual é o jogo? Não! Espera aí, espera aí, espera aí, deixa eu falar. Não vai ficar uma bagunça, ninguém vai entender nada. Já não se entende de o quê? A gente está gravando com o microfone da Simbistar. Está vendo? Sim, sim. Então, eu estava dizendo, vamos falar do jogo que a gente vai jogar hoje. Sim. Está certo? Sim. Então, agora, essa é a demo do MotoGP 13, que saiu muito tempo atrás, e se como ninguém fez essa demo, eu vou fazer também, então, se como ninguém fez, eu vou fazer. Ah, sim. Eu estava jogando, estava jogando, espere, deixa eu acabar de falar, eu estava jogando na Playstation Online, a Santos Rom 3. Aí, vi um amigo meu jogando, aí eu disse, ah, cara, vou jogar a demo do MotoGP 13, porque ninguém joga, porque ninguém fez ainda o gameplay, eu vou fazer. Vou fazer, aproveito e respondo os caras do YouTube que ficou falando merda lá. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei um pouquinho? Sim, é falar, falar. Ah, eu entendo você falar portuguesa muito bem, eu, eu, o que você achou dos caras falando? É, você, você não faz vídeo, ou falando besteira? É, eu, eu, eu sou, o que vocês têm, o que você tem a dizer para eles? Eu entendo, eu entendo o jogo, o MotoGP 3, que é, porque o jogo de MotoGP, não, você, não, não, eu estou perguntando, eu estou perguntando o que você tem a dizer para os caras que você está falando besteira nos comentários do vídeo do Sonic, que a gente fez, entendeu? Ela está falando, não sei o que, você, seu solo está ruim, não sei o que, não faça vídeo, esse negócio aqui. Porque, olha, você vai dizer o que, velho, o que você tenta dizer? Porque, espera, espera, porque a gente, a gente não, 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 não entende jogar aqui o Sonic ou o MotoGP, porque, a gente, vai jogar o MotoGP ou o Sonic, a cara, uma, uma jogada meio, meio gostosa, tá bom, tá bom, tá bom, então, a gente vai jogar MotoGP, é um jogo de moto, e o que você acha do jogo de moto, o que você acha, né, assim, que você, você, já jogou de moto? Sim, eu gosto de Valentino Russo e gosto de piloto. Eu... 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 Sabe portão... Não, um carro. Sabe um carro mau. Um carro. Um carro. Um carro. Sabe o que? Um carro. Um carro. Um carro. Um avião. Um avião. Não, um carro. Um carro. Um carro. Ah... Que? Eu não entendia a frase. Eu... Eu... Você a frase... Perguntei. Você... Perguntei. O que você acha? Você já jogou um jogo de moto? O que você acha do jogo de moto? É... I am Hannah. Eu Mark. O que você acha do jogo de moto? O que você acha? É... Baitinho Russo. O que você acha? Eu... Eu penso... O que você acha do jogo de moto? Eu penso... Eu gosto... Ah... Você gosta de jogo de moto? Eu gosto... Eu... 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 Você já dirigiu moto? Sim... Eu... Porque... Eu sou... Muito bem... Jogar com isso... Gostar muito... Eu... Essa... Essa aqui... A casa de David... É... Eu vou jogar um pouquinho com o outro David... Sim... Tá bom... Escuta... 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 Então... Você gosta... Então... Você falou que você gosta do jogo de moto... Sim... Seu piloto preferido... Valentino Rossi... Sim... Ok... É um novo... Um burro... O que quer dizer burro? É... Não... O que quer dizer burro? Um burro porque... Não... O que quer dizer? O que que é um burro? Um jogo... Um jogante... O que é um burro? Bom... Não... Não... Espera... David... Eu sou jogo... Não... Não... Não gosto... Porque... Não gosto... Porque... Gosto... Porque é visual... Ah... Você não gosta... Não gosto... É visual... Porque... A cabeça... Está ali... É... Porque... Fala... Fala... É... Continua... E... La moto... E... Está... Esquereta... E direita... Ah... E... La... Cabeza... Está ali... Fue... Empenando... Empenando... Vai, vai... E... Eu... Não gosto de visual... Só... Não gosto de visual... Porque... É... Poi... Eu... Porque... É... Muito... 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 Então... Esse... Jogo de moto... Sim... Seria... Simulador... Melhor que tem... De jogo de moto... Até porque eu acho que tem só esse... Não sei... Talvez tenha um outro... Que eu não me lembro... Não é sério... Não... Esse aqui... Não sei... Mas... Você está achando... Você disse antes que... Jogou... Jogo da Playstation 2... Né... Você... Tipo... Eu acho... Que teve melhoras... Sabe... Teve melhoras no... É... No gráfico... Obviamente... Aqui não dá pra ver... Muito bem... Porque... Eu... Quando eu tô gravando com... Com... Easy Cap... Não dá pra ver... A imagem bem... Mas a imagem melhorou muito... Da Playstation 2... Para Playstation 3... Sim... O... O... O controle tá melhor... O controle tá melhor... Tá melhor de... De dirigir a moto... Sim... E... E... Pronto... Eu achei só essas melhoras... Mas... O jogo assim... Tá... Mais ou menos... Que nem os outros... Até porque... O que é que o cara pode melhorar... Mais... No jogo de moto... O que é que o... O que o cara pode melhorar... Eu não sei... Então... A minha pergunta pra você é... Você acha que tem melhoras... No jogo... O jogo melhorou... Da Playstation 2... Para Playstation 3... Sim... Sim... É... O jogo dele... Playstation 2... Dois... Dois... Sim... Dois... 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 Televisão, um carro ACDMI, um carro ACDMI e um carro RTA, e um muito gostoso MotoGP 3. Não sei se não fez. 3, mas de 2 não, porque não gosto, porque eu jogar 2 não gosto. Porque eu só MotoGP, só o MotoGP. Entendi mais ou menos. Então, agora, eu perguntei alguma coisa pra você, você tem alguma coisa pra perguntar pra mim? Esperar, eu entendo você não muito bem, não muito bem. Você tem algo pra perguntar pra mim? Quer perguntar alguma coisa? Ah, porque pra eu jogar? Não, qualquer coisa do jogo, quer perguntar pra mim alguma coisa? Sim. Por quê? Porque eu monto um carro. Quer perguntar alguma coisa? Ah, você gosta de um jogo que eu não tô jogando pra você? Eu, o jogo eu gosto porque é um jogo legal, eu gosto de jogar jogo de moto. Tipo assim, eu não compraria, mas eu baixei a demo pra Playstation 3 e jogo. Jogos, gosto de jogar, de vez em quando eu pego e jogo. Então, é porque demorei de sua pila pra fazer o Gameplay porque eu caia sempre, sabe? Caia sempre da moto. Aí, cada vez que eu fazia a curva, eu caia, tá? Caia. Aí, eu fiz umas 27 vezes, aí depois consegui fazer e coloquei o Gameplay aí. Se não, cara, ia demorar. Então, eu tô fazendo, tô treinando ainda, ainda tô treinando pra jogar. Tá? É isso aí. Aí, eu vi, eu deixei um pouquinho, tá vendo aí? Quando o cara acaba de correr, eles faz, eles mostram o replay, tá bem legal. Tá aqui, ó. MotoGP3. Então, tá acabando o vídeo já. Falta, falta bem pouquinho que você tenta falar com os fãs. Com os fãs, com os caras que seguem. Eu, do Clash Replay, gosto de ouvir de você, eu amo e aqui, tchau, ó. Até a próxima. Valeu!